Olá, tenho uma novidade para contar. A mostra virtual da aba terá mais dias. Será no período de 20 de novembro a 30 de novembro e começa às 15 horas. Lembre-se de deixar o sininho ativado para acompanhar todas as mostras. Te espero. Continue se cuidando. Se sair de casa, use a máscara. Eu me importo com você. Para nos inspirar à criação de novos jogos, estarei indicando alguns que nos inspiram a desafiar a nossa mente. As indicações são de jogos em português, gratuitos e com classificação livre. Para celular com sistema operacional Android. Não esqueça, não realize compras em dinheiro nos jogos. Vamos às indicações? Jogo da memória Jogo para treinarmos a memória visual, concentração e atenção. Possui 12 níveis de dificuldade. Interface simples e intuitivo. Jogos De matemática Adição, subtração, multiplicação e divisão Em vários idiomas podemos escolher Inglês, espanhol, alemão, italiano e português Jogo projetado para smartphones e tablets Depois de instalado, não é necessária conexão à internet Vamos praticar matemática? Mesclar números Um jogo de quebra-cabeça De blocos de mesplagens Como jogar? Arraste os blocos numéricos para movê-los Mesclar o mesmo número para criar um número maior Sem limite de tempo X2 blocos Um jogo de quebra-cabeça O objetivo é arrastar e mesclar os mesmos blocos numerados O desafio aumenta gradualmente com os blocos numerados Este jogo de quebra-cabeça Auxilia a memória Concentração e reflexos ao mesmo tempo Como jogar? Toque na tela para acertar os blocos Mesclar blocos em uma linha com o mesmo número Obtenha blocos numéricos mais altos Ao mesclar dois ou mais blocos numerados iguais Sem limite de tempo Depois de instalado Não é necessária conexão à internet Nos acompanhe Assista às aulas no portal ABA Digital Cuide de você E de quem está perto de você Até mais!